E aí, aqui é o Yerak, mais um vídeo de Dragon Age Inquisition Mostrando como pegar mais um item único aqui É, só que esse daqui tem um detalhe, né Ele só acontece depois de você ter matado o seu primeiro dragão Aí ele é liberado no mapa Você vai vir aqui, ó Comemore a caça dos dragões Acredito que você pode enviar qualquer um dos... Dos... Dos seus... Gerentes aí Que vai vir o mesmo preço O mesmo preço, não, o mesmo prêmio Que é o amuleto soberbo da determinação Ele vai aumentar nada mais, nada menos que 10 pontos de determinação, cara Então esse daí é muito bom É o tipo de... Item que vai ser usado mesmo Mostrar ele aqui pra vocês Tá aqui, ó 10 de determinação O nível dele é 20 O que me leva a crer também que... O nível máximo desse jogo é 20, né, cara? Sei lá Não dá, não vi nada com mais que o nível 21 Mas era só isso nesse vídeo Valeu, até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau